Em quinta posizione abbiamo il verbo potere. Em quinto lugar, entre os verbos mais usados, nós temos o verbo potere, que é poder. Vamos aos exemplos? Posso passare alle 17. Posso passar às 17 horas. E eu posso. Estamos vendo todos os verbos no tempo presente, tá? Então, aqui, se fosse tu, é puoi. Puoi passare alle 17? Você pode passar às 17? Elei, vamos falar sempre da Beatrice, não? Beatrice può fare la capriola. Capriola. Beatrice può fare la capriola. Então, é io posso, tu puoi, elei, olui. Può, Beatrice, può. Può fare la capriola. Ela pode fazer, dar cambalhota. Capriola é cambalhota. Olha só. Neste caso, esse Beatrice può fare la capriola. Significa que ela consegue dar cambalhotas. Como? Eu autorizo Beatrice a dar cambalhotas. Ela pode dar cambalhotas. Mais ou menos como em português, né? Então, em quinta posizione, abbiamo visto il verbo potere. Trai verbi più utilizzati in italiano. E aí E aí Obrigado.